Muitas vezes Deixei de te buscar E assim Não me encontrei Quantas vezes Fugi do teu olhar E assim Não me enxerguei Pensei estar sozinho Por não te procurar Por todos os caminhos Que passei a caminhar Hoje percebi Que nunca me abandonou Quando não te olhei O Senhor me olhou Quando pensei Estava sozinho a andar O Senhor andava comigo A me acompanhar Voltei pra teus braços Meu Pai Nunca mais te deixarei Voltei pra teus braços Se não Eu já enxerguei Te servirei Te servirei Voltei pra teus braços Meu Pai Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Eu te seguirei Voltei pra teus braços Voltei pra teus braços Meu Pai Nunca mais te deixarei Eu te seguirei Voltei pra teus braços Senhor Eu te seguirei De hoje em dia eu te servirei Senhor Deus 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 Amém